Eu parei de mandar mensagem quando eu percebi que só eu me importava Um monte de número agendado no meu celular, mas eu não podia contar com ninguém Agora teve um dia que eu coloquei uma carinha triste no meu celular E meu celular não parava de chegar a mensagem As pessoas queriam ajudar? Não Queriam saber o que é que tava acontecendo, curiosidade Pra depois sair contando pras outras pessoas Foi aí que eu entendi que consideração tem que ser recíproca, tem que ser verdadeira E nos dias de hoje, amigo, você conta nos dedos de uma mão E ainda é capaz de sobrar dedo Desde que eu parei de mandar mensagem primeiro, não tenho notícia de muita gente Vão até falar que eu sumi Mas apenas parei de me importar pra quem não dava a mínima pra mim Parei de ajudar, parei de convidar, parei de ligar E percebi que o amigo era eu, não eles Hoje eu sou a minha própria prioridade e priorizo quem está sempre comigo É sobre isso Tá tudo bem Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!